Esse aqui é o Sonic que todo mundo conhece, ele é muito legal, muito rápido e tem muitos raios. Mas esse aqui é o Sonic mais legal ainda, que é o Sonic Elementar de Fogo. E a missão do Homem-Aranha e do seu filho hoje vai ser de evoluir esse maluco. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, pega pipoca e vamos pro vídeo! Filho, fica quietinho porque parece que tem algum vilão muito poderoso nesse ferro velho. Olha o que ele fez com essa garota! Papai, cuidado, não vai muito rápido e não deixa... Olha quem tá lá! O que? O Sonic Poco X! É o Sonic do mal, parece. Mas peraí... Olha ali, ele... Ele tá muito sem graça, você não acha que esse Sonic já passou da época já, filho? Papai, eu acho que sim, nós poderíamos levar ele pra fazer o nervo. Não, filho, eu acho que a gente pode transformar ele em um Sonic Elementar. Elementar, papai? Olha, nossa, tem uma... Tem a Ladybug dormindo. Oi, Sonic.exe, tudo bem? Então, eu e meu filho queremos te transformar no Sonic Elementar de Fogo. O que você acha? Ah, eu acho uma excelente ideia! Eu já tô cansado de ser azul e sem graça! Agora eu quero poder do fogo! Ah, poder do quê? Do fogo? Parece que sim, filho, ele gostou da nossa ideia. Sonic, é só você seguir a gente... Ah, Sonic, tá me seguindo! Vem, 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 vem! Deixa eu me pegar! Ai, meu Deus! Relaxa, filho, ele falou tranquilo com a gente. Tá, papai, eu vou aceitar, eu vou no carro dele. Tem dois carros ali na frente que eu acho que nós vamos poder apostar a nossa super corrida. E vai ser muito incrível! Eu tô com o carro do Sonic e esse é mais rápido! Ah, tá, então eu tenho dois carros pra escolher. Qual será que é o melhor carro? Comenta aí, gente. Esse aqui parece que é igual ao do Sonic, só que vermelho. E esse é diferente, eu vou querer o diferente. Esse é o do Toretto, papai! Tá chovendo ainda do nada, tá travejando do seu mapa? Uou! Nossa! Tem que ser bom na pista! Cuidado, filho! Algumas caminhonetes passaram por aqui e tá cheio de óleo. Mas peraí, para, para, para! Estaciona aqui, estaciona aqui. Uou! Olha só! Agora que a gente tá com o Sonic sendo o nosso amigo, nós vamos ter que pensar como que a gente vai transformar ele em um Sonic Elemental. Tive uma ideia! Podemos fazer três testes! O primeiro nós vamos... Ah! Ah! Papai! Ah! Ele vai virar Sonic! Não, 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 não! Ele está ali! Ah! Ah, papai! Volta aqui! Filho, eu acho que deu errado. A gente vai ter que achar outro Sonic.ex. É verdade, papai! Ele não virou... Ele vai virar um Sonic Elemental de Fogo! Ele não virou um Sonic Elemental de Fogo. Acho que eu fui muito burro de tacar fogo nele. Agora ele foi dessa pra melhor. Ah! Ele tá com a cabeça quente. Tá, então vamos procurar outro. Vamos procurar outro fazendo corrida. Estamos chegando aqui no esconderijo do Sonic. Será que ele tá aqui, papai? Porque o que eu fiquei sabendo é que é o açougue. Ah! Que tenebroso essa localização! Olha esse cheiro, pai, de carne! Ei! Tem alguém aí? Ih! Ih! Tem ninguém aqui, parece, filho? Ei! Tem alguém aí? Olha o eco! Que doideira! Filho, eu tô muito tenebroso! O que tá escrito aqui? Cuidado! Sonic na frente! É verdade! Na frente da pilha! Deixa eu escrever aqui, ó! Sonic odeia Homem-Aranha! Eita, papai! Tá escrito aí, filho! Tá, papai! Meu Deus! Olha o carro passando lá fora! Sim! Não usei esse caminho por causa de suspeita de dengue ali! É, papai! Olha esse tom da vaga aqui! O Homem-Aranha tem carne de alcovinha! Ele tá me chamando de... De gado! Sabe ele? Sim, papai! Eu não sou gado, filho! Eu tô muito chateado! Eu não sou gado! Eu não sou gado! Sabia! Ele falou que era seu melhor amigo, papai! Eu tô ficando muito chateado com isso! Eu sou... Sabe o que eu sou, filho? Não, não, não! Não vira, não! Gata! Sabe o que eu sou? Eu não sou gado! Eu não sou gado! Eu sou Sigma! Eu sou Sigma, filho! Ah, olha só! Tá, filho! Então vamos continuar aqui! Papai, esses caras de... Influenciadores masculinos... Já falam até o minho às vezes, papai! Tá, agora a gente vai ter que... Olha só! Eu acho que o Sonic tá logo por aqui! E o Sonic agora ele abriu um canal no YouTube! Eu tô ficando de saco cheio já, papai! Cadê ele? Por aqui! Vamos dar uma... Olha esse bagulho! Ai! Ai, papai! Cuidado! Tá aqui! Filho, vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Ah! Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui! Ele tá cheio de sangue! Olha lá, olha lá! Homem-arônia! Sabe que aqui ele tá cheio de tinta vermelha, se é que você não tem! Eu sou a alma do Sonic falando com você! Que isso, filho? Ele tem duas almas! Uma em cada olho! Olha o olho dele, papai! Tá brancão! Olha lá! Nossa! Ai, que amedrontador! Ai! Assim você vai deixar ele ser a lanterna do barone! Fazer na thumb! Olha só, filho! Eu tô muito maluco! Como é que a gente vai fazer pra levar esse cara? Tá, tá, olha só! Vou conversar com você então, hein! Vou conversar com você! Sonic.exe, eu quero te levar para a floresta amaldiçoada elementar pra te transformar no Sonic.exe de fogo! Você aceita? Claro que eu aceito, Homem-Aranha! É como se fosse um casamento! Eu, você e o vento! Segue o homem! Segue o homem, Sonic! Vambora! Vambora! Yeah! É, sai pela porta mágica! Chegamos aqui! Olha a cabeleireira! A Blaze! Legal! Chegamos aqui no estúdio de cabeleireiros de fogo! E a gente vai transformar o Sonic no Sonic.exe de fogo elementar! Sim! Vem, galera! Vem, vem! Olha a cabeleireira, papai! Vamos ver se ela vai falar! Volta aqui, Blaze! Olha só, Blaze! Ele quer um fade, um low fade de fire! Ai! Esse low fade... É pra mensagem! Esse low fade de fire vai custar 79,90 dólares! Vamos esperar que ele vai virar o de fogo agora! Caraca, velho! Olha! Ele virou o de fogo! Caraca, velho! Eu tô pegando pela boca, papai! Olha lá! Meu Deus do céu! Eu não tô acreditando! Eu também não, papai! Meu pai! Ele virou o de fogo! Vamos tentar! Eita, papai! Agora não acontece nada! Yes! Conseguimos a nossa super missão! Ele tá de fogo e super poderoso! Deixa eu ver o que acontece em fazer isso daqui! Pera aí! O quê? Fazer um teste! Vamos ver se o carro pega fogo, papai! Será? Será? Vamos ver! Olha, tá tacando fogo no carro! O carro vai... O carro vai pegar fogo! Cuidado, papai! Eu posso sair de novo! Não! Nossa! Galera, esse foi um dos melhores vídeos da minha vida! Eu espero que vocês tenham gostado! Até a próxima e tchau! 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 O que é isso?